Todo rato tem rabo longo, todo rato tem faro esperto Todo rato corres, coro, lampe, castos Todo rato deixa rastros, todo rato trai mente Todo rato assusta a gente, todo rato anda em bando São os ratos, são os ratos, são os ratos bem balando Mas sempre tem ninguém que é diferente Tem sempre um que até surpreende a gente Esse rato que aqui se mostra, é um rato que a gente gosta É um rato que vês de gata, lasquinhas de queijo e comer na rola Prefere mil vezes um beijo, um beijo brilhante da lua Lua minguante, lua crescente Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer da noite escura o nosso altar Rato, meu querido rato, eu não sou assim De fino trato pra selar este contrato Minha luz é passageira, fico sempre por um três Mesmo quando estou inteira Vem a nuvem me cobrir Ela sim, nuvem faceira É que lhe fará feliz É que lhe fará feliz Nuvem redonda que cobre o ar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer do céu imenso o nosso altar Rato, meu querido rato, eu não sou assim De fino trato pra selar este contrato Minha sombra é tão nublada, fico sempre por um três Mesmo quando estou parada Vem a brisa me diluir Ela sim, brisa danada É que lhe fará feliz Brisa macia Que destrói a nuvem que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer do vento nosso altar Rato, meu querido rato, eu não sou assim De fino trato pra selar este contrato Mesmo quando sopro forte Vem a parede me barrar Só a parede de uma casa Não deixa a brisa passar Ela sim, dura a parede É que aprenderá te amar Parede, parada, que barra brisa Que destrói a nuvem que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer da terra o nosso altar Rato, meu querido rato, eu não sou assim De fino trato pra selar este contrato Meus tijolos são de barro Mas não é difícil me esburacar Mesmo sendo bem segura Vem a ratinha me cavocar Só a ratinha bem dentuça Saberá como te amar Ratinha dentuça Que cavoca a parede Que barra a brisa Que destrói a nuvem Que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer da natureza o nosso altar Rato, meu querido rato, eu que sou assim De fino trato pra selar este contrato Meu faro é tão certeiro Com você vou ser feliz Mesmo não sendo perfeita Eu sou a ratinha eleita Fico toda aqui sem jeito Esperando um grande queijo Esperando um grande beijo Toda rata tem rabo longo Toda rata tem rabo esperto Toda rata curte o escuro Lambe restos Toda rata deixa rastros Toda rata trai mente Toda rata assusta a gente Toda rata anda em bando São as rapas, são as rapas, são as rapas Que maluco Tchau preguiça Tchau sujeira Adeus cheirinho de suor E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, meu bumbum e também um fazedor de xixi Tchau